Boa noite, senhoras e senhores, por ajudar a todos os caras de bem, e os seus representados, de um início de palco, com muita alegria, e mais recebidos. Obrigado. Obrigado muito a todos que compareceram, a gente sabe de verdade, quem são nossos amigos, familiares, é ESPsoft aqui mesmo. E é isso aí, a festa é nossa, vamos divertir, vamos beber, vamos descer até o chão, é isso aí galera, aproveita aí. Para quem não terminou para a gente, desde o início do nosso relacionamento, nós vamos passar um videozinho aqui, para contar um pouquinho da nossa história. Jesus, obrigada. Música A primeira vez que eu vi Nini, foi no aniversário de uma amiga minha, que também é muito amiga dela, a Tininha, que até hoje é nossa companheira. eu vim de Vitória, numa festa que eu estava lá, e lá eu vi aquela bonequinha, que era a Janine, não a conhecia, toda magrinha, lindinha, aí eu pedi para conhecer ela, e Tininha falou que numa oportunidade ia me apresentá-la. Na verdade, ele chegou na hora que eu estava quase saindo, indo para uma outra festa seguida já, aí acabou sendo uma troca de olhar rápido, a gente não chegou nem a conversar muito, assim nesse momento. Mas de lá naquele dia do aniversário da Tininha, a gente acabou indo para um show que teve no Clube de Jacarandá. Todo mundo ia, e eu também não podia deixar de ir, porque eu soube que Janine ia. Se conheceu tudo nesse mesmo dia, eu já tinha visto ele uma vez antes na faculdade, passando pelo pátio, mas não tinha muito prestado atenção nele, mas era muito distante, a gente era muito distante, chumbou. Aí Tininha falou que tinha pelo menos umas duas amigas dela afim de mim, e eu doido para ser quem? Janine. Aí Tininha foi lá, me mostrou quem eram as meninas, e eu falei, Tina, eu queria muito ficar com aquela moça ali. Aí ela ficou meio assim, achou que talvez não conseguiria, aí eu falei, faz só para me apresentar, que o resto eu me garanto. E no dia que a gente se conheceu, que a gente se viu a primeira vez de fato, foi o dia que a gente se conheceu, o dia do primeiro beijo, o dia que a gente começou a namorar também? Eu, para mim, eu comecei a namorar com o Nini desde o primeiro dia que eu conheci ela. eu olhei ela, eu acho que não tinha, não tinha, era a pessoa certa. Nossa, a sensação do nosso primeiro beijo, incrível que pareça, foi a sensação de já ter encontrado alguém certo. Já parecia que era tudo muito certo já no momento. A gente acabou aproveitando um pouco da festa, com acho que uma hora que a gente estava junto, ou talvez até menos do que isso, Joane, irmã de Janine, acabou se acidentando na festa, e abrindo os pontos que ela tinha no joelho. Aí tivemos que levar para o hospital, e eu logo me ofereci. Estava com ela, não ia deixar nunca ela ir, sem eu ir junto. Fomos, eu falei que eu estava com o carro lá fora, colocamos, na hora que a gente estava indo entrar dentro do carro, aquele dia tinha chovido muito. E Janine, tadinha, sem saber a calçada, a calçada não estava calçada, era só a lama, ela pisou, e entrou de lama até no joelho, mais ou menos. Aí o sapatinho amarelo dela, tão bonitinho que tinha, ficou afundado lá na lama. Tinha acabado de conhecer ele, já enfiei os dois pés na lama, perdi meu sapatinho amarelo lá, e acabei lambuzando o carro todinho. Sujou todo, entrei no hospital sujando tudo também. Aí veio de lama até no cotovelo, e de lama até no joelho. Aí eu abri a porta do carro, ela entrou, aí levamos para o hospital, essa menina chegou toda elameada no hospital, para entrar com a irmã dela, e eu junto, uma pingando sangue e a outra pingando lama. Aí como é que, como é que ia deixar uma pessoa dessas, né? Aí, aí foi. Conhecer os pais de Paulinho, foi, foi diferente para mim, foi estranho. A mãe dele me sentou assim, acho que fez o papel do pai com, com o namorado, né? A mãe dele fez comigo, me sentou, me fez um questionário, perguntando o que eu fazia, como era a minha vida aqui, as coisas, né? Para me conhecer melhor. Já o pai dele foi, mais de boa, mais tranquilo. O pai de Janine, é como se fosse meu segundo pai. João, parece que me conhece há mais de 50 anos. E graças a Deus, é, eu sempre fiz por merecer também, mas eles também sempre me ajudaram, me acolheram muito bem, na família deles. O pedido de casamento, talvez seja a parte mais engraçada, que foi no dia do aniversário dele, ele armou toda uma festa, né? Para uma promoção, convidou um monte de gente, e era o meu noivado surpresa. Ele conversando, a discussão da frente, eu pensando, sentadinho, bebeu demais, na hora de parar, vou lá tomar o microfone dele. Quando eu cheguei perto, sério mesmo, para tomar o microfone, ele foi me pedir em casamento. Eu acho que todo mundo já esperava que ia acontecer alguma coisa. E lá, no aniversário, chegou uma hora que, eu acabei pedindo ela em casamento, o sim foi dado, e hoje estamos aqui. o que eu mais gosto nele, o carinho que ele tem por mim, a atenção, o jeito como só ele me olha. Ninguém mais me olha daquele jeito. Eu admiro muito ele, pela perseverança dele, tudo que ele já conquistou. Ele é muito batalhador, e eu fico muito feliz. é o homem que eu quero, porque eu rezo a vida comigo. Nini hoje, significa tudo para mim. A gente tem, ouve muito falar que a gente tem que gostar mais da gente primeiro, e depois dos outros. Só que com Nini, com o amor que eu sinto por ela, e quem está à minha volta sabe do amor que eu sinto por ela, eu não consigo gostar mais de mim do que dela. Eu acho que eu gosto tanto dela quanto eu me amo também. Nossa, agora, já chegando a hora, ansiosa demais, demais, demais. Olha, o coração está batendo acelerado. Faltava antes um ano, hoje faltava um mês, agora falta uma semana. Cada dia que passa, eu estou mais nervoso, eu sei que é o que eu mais quero é isso. Perdeu, playboy. Casou já era, vai ter que me aturar agora. Eu quero te dizer, meu amor, que eu sou seu homem, você vai ser minha mulher, a mãe dos meus barcurizinhos, dos nossos barcurizinhos, que a gente sempre sonhou. Eu sou seu homem, você vai ser minha mulher, e o que eu quero é te fazer mais feliz, te pedir desculpa onde eu errei, que foram várias vezes, e te dizer que você foi o melhor presente que Papai do Céu me deu. Eu posso estar perto de você? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Garrafa! Garrafa! Vietão! Eu vou no lado! Garrafa! Garrafa! 1, 2, 6 irmãos! Vamos lá, vamos lá! Você tá lá, cara? Você gostou desse? Garrafa! Garrafa! Mas aquele 1% é vagabundo! Safada e as que eu gostou! Só 1% é vagabundo! Só 1% é vagabundo! O que o nosso prazo é salvar... Que está mais aqui? O que o nosso prazo é salvar... Esporte nós a procurar Eu desculpe o motivo pra amar O mundo nos exerce no lugar As bocas sentem o valor E o nosso lugarzinho de amor Já é parte, Brasil É a dor e de um sorte Minhas mãos estão começando pra ligar E o meu filho é o quarto da palavra Oh, 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 oh Sei que sabe, amor A gente tem que agradecer, meu Deus, eu não lembro A gente tem que esperar, eu não lembro Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Sua relação tem tudo pra dar certo As horas são tão perto, tão perto do coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos dançar certinho Onde nós a procurar Eu desculpe o motivo pra amar Onde vai dançar sem vontade As bocas sentem o valor E o nosso lugarzinho de amor Onde vai dançar sem vontade Onde vai dançar sem vontade Onde vai dançar sem vontade E o nosso lugarzinho de amor Onde vai dançar sem vontade Mas não me espera, me espera Se é que está, minha amor Se a Deus fazem tudo para a fé Mas estamos na verdade, eu tô perto Eu tô com o coração Mas já tem, vai Já é tarde, tá frio É noite, só sim E as mãos tão começando pra ligar Que é o que fizeram, pode, pra falar Oh, 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 oh Se que está, minha amor Se a Deus fazem tudo para a fé Oh, 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 oh Se que está, minha amor Mas já tem, vai Se que está, minha amor Oh, oh, oh Se que está, minha amor A gente fica junto ao meu Esperto, espero Oh, oh, oh Se que está, minha amor Se a Deus fazem tudo para a fé Mas as mãos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é salvar Mas já tem, vai Beleza, zweita, sou, da fé Aplausos 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 Ai, amor, essas mães tuas abradas na cruz Eu não posso virar Seu amor Se essa tarde que vai Chega a teoria de mim Meu amor é assim E se o céu tem mais Sentir meu sangue Eu amo você Eu anvoci um coração, um coração, um coração Eu sou sim Sobrar a insuidão Ele arropou de mim A paz do sol e desaj.* E eu custo de ciúme que eu pe Washona E não estou se enxugar na rua Ai amor... Ai amor... Esse é oite e o ar Joao E eu custo de ciúme que eu pecho E chora E oite e o ar Joao Ai amor... Ai amor... Os dois estão jogados na rua Vamos descer, vamos descer Descer, vamos descer Um, dois, descer Ó Vamos seguir, vamos seguir o Matheus, hein Desenvolvindo aí Desenvolvindo aí Desenvolvindo aí Desenvolvindo aí Desenvolvindo aí É proibido fumar 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 Você tem sangue, eu morro e prometi mais horas Eu sempre só brilhar, eu nem adiço na chuva atrás Se você tem sangue, meu coração é de papel Tudo mal pensando, pois não é O bebê não se enroquei, e só me cumpriu O que fazer chorar assim, a criança Se você tem sangue, não sei chorar, a fé em pé O bebê não se enroquei, e só pensarei em você Onde eu sei que eu, te amar é bom demais O bebê não se enroquei, e só me cumpriu O bebê não se enroquei, e só me cumpriu O bebê não se enroquei, e só me cumpriu